O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Um cofre foi encontrado por populares na manhã desta quarta-feira na rua Tancredo Neves, em Tapes. Segundo informações, a Brigada Militar localizou o objeto no meio da rua. O mesmo foi encaminhado para a delegacia local para registro da ocorrência. Ainda não se tem informações sobre a propriedade do objeto. A Polícia Civil investiga o caso. Legenda Adriana Zanotto